Oi gente vou para uma aventura agora né eu tenho aqui uma tava conservando uma batata dedinha que é um é coquinha batata coquinha e cobriu a hoje né cobriu graças a deus com bastante chuva e vou tentar arrancar aqui para preservar escapar pelo menos a semente né cobriu tudo e é assim a gente esse tipo de coisa a gente fazia quando quando garoto a gente fazia lá no mucambo né minha avó com meus filhos minha mãe era aquela festa danada dos primos era um lutirão para a gente arrancar batata que irá girar o mundo dentro da água o que tivesse lá dentro a gente ia se reunir a tirar aqui a reunião é pouca essas coisas essa turma jovem não sabe o que é isso o prazer de tirar o do teto d'água aquela festa nadando todo mundo né e eu vou recordar aqui um pouquinho né fiz aqui uma uma barraizinho né para fazer curtida dessas coisas que eu fazia na infância né para a gente era um dia de festa chamei meu menino mas foi mesmo que dá uma pancada nele doeu o que só ele sem querer vim né achando difícil vim para entrar na água fria essa hora e é nada mas pra mim é interessante né legal vamos à luta para a gente ver recordar meus primos sabe o que é isso ai oi é oi 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 olha oi 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 aqui, olha ela, olha ela, mas aqui está a rama, entendeu, pelo menos a rama para plantar eu vou conseguir, olha, legal, bom, metuca no rosto, olha a batata, rama de batata aqui, isso é a batata coquinha, ou é coquinha, isso aí, isso é redonda, não sei se vai dar para arrancar alguma batata, se tiver por ventura, se tiver atolada por aqui, vídeos, olha o palo que está chegando aqui, olha o palo que está chegando aqui, olha o palo, O que é isso? Vamos lá. 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 É fácil que a batata não vem. Para você rir, para ninguém dizer que é mentira a mim. Para você rir, para ninguém dizer que é mentira a mim. Olha o tamanho da batata. Aqui, olha. Esta bicha boa. Vou mostrar a vocês de pertinho. Eu consegui arrancar esta, olha. Está vendo? Olha o tamanho da bicha. Dois bichinhos aqui. Esta com tungão. Essa outra não está não, a grandona. Olha o tamanho da bicha. Cansei. Mas cansei para tirar ela, viu? Que lindo! Que lindo! Aqui, olha o tamanho da rama. Está bastante vestida, a rama. E aí E aí E aí E aí E aí o que você acha pronto, é só o truque e o truque vai bater aqui o truque vai bater aqui o truque vai bater aqui é só o truque vai bater aqui o truque vai bater aqui o truque vai bater aqui Eita, boca é quente, reto. O rei está aqui, também, e vou limpar. Aqui está plantado de arroz, viu? Se o arroz for tudo submessa, ele vai sair. Eita, boca é quente, reto. Eita, boca é quente. 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 Se inscreva no canal. 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 Ele gosta de batata também. De plantar batata. E esse tipo de batata. Essa batata é a batata original mesmo. É a batata que a gente comia quando era menino. Essa aqui. A batata coquinha. Eita coquinha. Eita coquinha. É boa. É. E assim mesmo. E aqui está. Olha a água lá. Já invadiu a área do vizinho lá. Do Nivaldo velho. O homem que sabe de tudo. Olha. O arroz ficou só as pontinhas lá de fora. Aqui no aceiro. Está certo? E lá ainda ficou. Aqui ele está meio perdido. Aqui tem que ser uma limpa na mão também. Limpa na mão. Porque tem um capim no meio dele. Mas quando ele vai para dentro d'água. O capim não. Esse capim ainda morre não. Agora esse outro mato todo dia morre. Fica só ele. O arroz. Por isso que ele se dá bem. Olha ele aqui. Tá? Logo logo a gente está. É. Comendo um arrozinho. Natural. Daquilo que é invejável. É. Arroz da terra. Legítima da terra nossa. Certo? Olha. Olha o tanto d'água por aqui. É. Mais um pouco. Ela sangra. Aquela pedinha que está lá. Com a parte do lado de fora. Ela fica coberta. Certo? A água vai lá para o tronco. Daquele juazeiro. Por ali. Olha. Tá lindo. Tá lindo. Nosso sertão velho. Chuvido. Olha. A alegria dos sapos. Está dizendo tudo, né? Olha. Tião. Oi. Fos. Fui. Comprasse. Comprei. Pagasse. Paguei. Me diz. Quanto foi? Foi 500 réis. Tinha um pezinho de giribum por ali também. Isso já era. Né? Olha. Nós temos que ajeitar por aqui, né? Agora a luta é arrancar esse capim aqui. Separando o arroz. O arroz está pelo meio. Eita, gente. Valeu, gente. Um abração. Tem um pezinho de cana por ali também. Eu tenho que tirar ele para levar para um lugar mais sossegado que ali está meio ruim, né? Morreu todinha essa canaquinha aqui. Porque ficou mais fundo a barragem. Aumentei um pouco. Aí morreu. Tem uma boladinha de cana aqui. Um abraço.